Olá amigos, hoje estou compartilhando com vocês a floração polinização da pitaia. A floração da pitaia ocorre normalmente no final do ano, a primeira floração. Este ano está um pouco atrasada aqui na nossa região de São Paulo. Os agentes polinizadores naturais das pitaias normalmente são mariposas e morcegos. A abertura das flores ocorre na parte da noite. Elas se abrem por volta das sete da noite. A duração da floração dela é aproximadamente 15 horas e ela vai até umas 10 horas da manhã, elas estão abertas. Quando nós não temos os agentes polinizadores naturais da pitaia, nós temos a alternativa de realizar a polinização manual. Que tem um resultado excelente, você praticamente garante a polinização das suas flores e assim a produção de frutos. Aqui estou com várias abelhas, realizando aqui a polinização das flores. Fazendo a coleta do néctar, posso fazer com as mãos mesmo ou com o cotonete, um pincelzinho maior. Aqui eu tenho as partes masculinas da flor e aqui a parte feminina da flor. Eu com um pincel ou com o cotonete, com o dedo mesmo, retiro um pouco do pólen, dos grãos de pólen e aplico aqui no meio da parte feminina. E realizo também em outra flor, realizo a polinização cruzada para garantir a polinização de uma flor para outra. E realizar também em outras plantas, porque o ideal é ter mais de uma planta para poder garantir a sua polinização. E posso realizar também com as mãos. Eu retiro um pouco dos grãos de pólen e passo aqui na parte feminina. Aqui eu tenho uma flor que já foi realizada a polinização e já iniciou o desenvolvimento da pitaia. Aqui são várias em desenvolvimento. Espero que tenham gostado. Inscreva-se em nosso canal, clique em gostei por favor. Nós sempre temos ótimos vídeos, ótimas dicas para você plantar. E até a próxima.